Fala meus amigos, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, vamos iniciar mais um vídeo aqui Hoje vamos falar sobre esse câmbio aqui de GM, ela está toda desmontada Eu quero mostrar para vocês como é que faz a montagem, tá? Isso aqui é um mapinha e essa montagem vai tanto para o GM mais antigo Em Corsa, por exemplo, 97, 98, quanto para o mais moderno, tá? E vai até 2015, 2016, 2017, é bem parecido O que muda, como um Onyx ou um Cobalt, às vezes, que é a resincronizada Daí muda um pouquinho, mas praticamente tudo igual, tá? Então isso aqui é um mapinha, sempre é bom revisar aqui os rolamentos, tá? Porque se não estão estourados, inclusive esses dois aqui que eu troquei Estoura muito, esses dois rolamentos aqui, são os rolamentos do Pinheiro e da Pris Estoura, que é o cancerzinho da GM, é esse rolamento aqui Deixa eu achar onde está o rolamento novo aqui Perdi Ah, o rolamento da Pris aqui, da Pris não, do Pinheiro, já foi colocado aqui, ó Eu estava viajando a maionese aqui Aqui o rolamento, ó, nós colocamos ele novo, tá? O que acontece? Sim, ó, em 90% dos casos, GM, história é o Pinheiro Que é isso aqui História, na verdade, de rolamento Começa a arrancar, a pessoa não para e ele come o Pinheiro Daí tem que trocar todo o Pinheiro Esse Pinheiro aqui é novo, tá? Pode ver que tá aí, ó, é novinho, nós colocamos ele novo O rolamento que vai aqui na ponta, que já está aqui na carcaça, é novo também Se não, não aguenta, tá? Não adianta, esse câmbio tem que ser o Pinheiro novo, com rolamento novo, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que faz a montagem aqui Primeira coisa, tem que colocar esse, essa pecinha aqui que eu chamo de feijão, tá? Esse aqui está em ponto morto, estava engatado, ó, agora está em ponto morto Coloca o feijão ali Esse aqui é o retém, que eu vou, a maioria desse mecânico fala Que é onde tem uma, quando engata uma marcha, não vai entrar no caso outra marcha, tá? Ele vai reter outra marcha Então, colocar ali o feijão Eu coloco aqui agora na morça aqui, ó Já vi pessoas montando, ao contrário também Coloca os eixos, eu coloco o mapinha em cima Eu monto assim, acho que prefiro assim, é mais fácil Aí os dois eixos aqui O bris e o pinhão Já leva aqui o gancho de primeira e segunda junto Tá no pinhão E a lenalha e a marreta Aqui, ó Lera aqui tudo junto, ó Aí, ó Encaixou os dois eixos Encaixou aqui o garfo, tá? Dá um batidinho aqui Vê se aqui não está muito para baixo Ó, certinho E aqui agora, só Bom, uma marreta assim grande, tá? Para não machucar aqui Ele vai entrar bem de barbada Não vai ser difícil de entrar Foi os dois eixos certinho Deixa eu pegar a ré ali agora Já coloco aqui, ó Engrenagem da ré Dá uma olhada, vê se ela está boa Se não tem nem dente quebrado Encaixa o garfinho da ré Coloca aqui Vou dar uma batidinha já aqui, ó Encaixa aqui O eixinho da ré Ó Igual Então Os dois eixos Já serve o eixinho Esse aqui é o garfo da terceira e quarta, ó Bate ele para trás Bate esse outro, ó Quando ele alinhar aqui, ó Bate esse aqui para trás também, ó Aí pega o garfo da terceira e quarta Bate aqui E bate aqui, ó E bate aqui, ó Ficou na posição ali Já coloca o pino Não deixa para colocar depois Senão acaba esquecendo Coloca o pino já Aqui já dá para testar se está tudo certo, ó Senão não está entrando duas marchas Pode adiantar qualquer marcha Vou adiantar aqui uma primeira, por exemplo Não pode adiantar a terceira, ó Então nem a terceira e a quarta Não tem, ó Não tem gato Entendeu? Então está correto Próxima parte agora Vamos colocar a quinta marcha Primeira coisa que vamos colocar já o tubo da quinta Vou colocar uma engrenagem fixa primeiro Vou colocar uma engrenagem fixa aqui primeiro Então o que eu faço? Eu coloco agora o eixo Aqui, ó, para bater Na príncipe Às vezes ela entra mais difícil Porque aqui entrou bem fácil Já pode largar aqui agora Está pegando aqui o Maralzinho da quinta Fixa Ele é um pouquinho maior Foi Rolamentinho Rolamentinho da quinta Quinta manga Montar aqui a boba da quinta Coloco esse cachorrinho aqui, ó Foi Foi Esse cachorrinho Ó, pontadinho Vou vir aqui Se ela vai entrar de barbada Vai, meu palminho, gravado Fica um pouquinho melhor Coloco o pinhão aqui de novo Dá uma batida 100% agora Tá bom Vem na hora do pagamento Aí Certinho Vamos colocar o garfo da quinta aqui Então aqui, pessoal Vou colocar o garfo da quinta Coloquei a linha fixa Móvel Agora o garfo da quinta O alento cinco aqui, ó Colocava o alento cinco Devo mostrar pra vocês Como é que coloca na carcaça ali Aqui, ó Aqui, ó Vamos limpar aqui Vamos limpar aqui agora Vou botar uma cola Mas geralmente abre E aí E aí Sobe aqui Tirando Não bate Interessante aqui também, ó Se a batatinha da quinta Se a batatinha da quinta Tivesse um lugar aqui, ó Ela ia afloxar, tá? Aqui é não um taco Mas ela ia afloxar Entrou ali Dá umas pancadinhas Foi Último teste aqui É ver se eu curei E o pinhão ficou Não ficou fazendo barulho, ó Passa pra um lado Gira pra um lado Gira pro outro Não fez barulho, tá? Ficou show de bola Certinho Então é isso aí, pessoal Finalizando esse vídeo aí Dá aquele like aí No nosso canal Pra ajudar Compartilha esse vídeo aí Com os amigos Mostrar sobre A caixa de GM Se tiver algum defeito Escreve também aí Se tiver alguma dúvida Se tiver alguma pergunta Pode deixar aí a pergunta Que nós Vamos responder o mais rápido possível Tá? Então é isso aí Valeu Um abraço Fiquem com Deus